Posso começar, gente? Todo mundo na presente? Pode sim, Andressa. Quando você quiser, pode iniciar. Então, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, que a família de vocês estejam bem com saúde. Quero agradecer hoje pela oportunidade. Hoje eu vou apresentar a doença tuberculose e falar um pouco dela na inspeção sanitária de bovinos. Para isso, eu trouxe alguns materiais da SIDASC, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. A tuberculose bovinha é uma zoonose de evolução crônica causada pelo micobactério BOPS, que pertence ao complexo micobactério tuberculose. A tuberculose é uma doença de notificação obrigatória, pois a leite-se-amazonose está dentro dos programas nacionais do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, que é o MAPA. Ou seja, tem importância tanto para humanos quanto para animais. Na literatura, a gente vai ver que existem algumas, muitas, na verdade, micobactérias. Mas quando falamos em tuberculose, a gente precisa ter claro que elas são divididas em três grupos. Eu vou dizer que as micobactérias pertencentes ao complexo micobactério tuberculose, ou CMTB, chamadas de micobactérias tuberculosas. Ou seja, que elas vão causar a doença tuberculose. Vai se caracterizar por uma resposta glândula-lulatosa, e essa evolução leva um quadro progressivo debilitante para o animal. E se não for tratado ou controlado, pode levar à morte. Vamos ter as micobactérias não tuberculosas, elas não causam a doença, mas elas causam o quadro de micobacteriose, e vai precisar ser diferenciado da doença tuberculose. Principalmente ali na parte do diagnóstico, porque apesar de elas não causarem um processo progressivo, um processo muito patogênico, elas vão induzir um quadro de reação cruzada nos testes diagnósticos. Principalmente o sorológico, por isso da diferenciação. No caso da micobacteriose, esse animal não vai precisar ser abatido. São duas principais micobacterioses que causam doença. A micobacterium bovis, que causa primariamente o quadro de tuberculose em bovinos, e a micobacterium tuberculose, que causa tuberculose em humanos. Já o mais difundido nas espécies animais é o micobacterium agro, que ele não causa tuberculose, mas ela dá reação cruzada também no teste, e essa reação, como eu falei, a gente precisa diferenciar. E por último, a micobacterium lepre, causador da ranceníase, ela é exclusiva do ser humano. E o Brasil tem um programa nacional da ranceníase, porque até hoje a doença ainda está presente no país, ainda que tenha poucos casos registrados, ela ainda existe. Dentre as micobacterias que causam tuberculose, que fazem parte desse complexo, a gente tem essas principais. Essas espécies, além de serem zoonóticas, elas são antropozoonóticas. Então, a capri, por exemplo, ela não vai infectar só caprinos, ela infecta humanos, ela pode infectar roedores, cães, gatos e outros animais. A micobacteria africana, que ela tem como suspender o primordial dos humanos, mas ela não infecta só humanos, ela pode infectar outros animais não humanos. E é por isso que a gente deve desenvolver o controle sobre essa doença. A gente vai precisar também diferenciar, porque, diferente das micobacteriosas, que no máximo vão causar uma linfadenite provisória, e com o passar do termo, o sistema imuno, ele vai conseguir fazer o controle disso? Ou seja, ele não vai levar a formação daquelas lesões clássicas, ou tuberculose, que eu já vou falar com vocês. As micobacteriosas, elas justamente vão precisar ser diferenciadas na hora do diagnóstico. A gente vai precisar distinguir isso. Porque o importante aqui é a gente diagnosticar para o animal, se der positivo para a tuberculose, ele vai ser condenado ao bato sanitário, senão vai ser tratado para micobacteriosas. Então, a doença é causada principalmente nos bovinos, pelo micobacterium bovis, que caracteriza como grano positivo. Ele não se cora pela coloração de grano, a gente precisa usar os ioníceos, caracterizando esse agente como um bacio álcool ácido resistente. Ele tem uma parede muito espessa, muito complexa e lipídica, que impede a entrada do corante na coloração de grano. Os ioníceos, ele leva a aquecimento para emitir a entrada do corante nesse micro-organismo. E elas também são colônias opacas, arredondadas e regulares. Elas vão crescendo em uma incubação, isso vai variar bastante, né? De 40 a 60 ou de 60 a 70 dias de crescimento em 37 graus. Mas isso aqui não é o único diagnóstico, inclusive, o diagnóstico hoje é o diagnóstico de tuberculinização, né? A gente não faz isso. Elas vão apresentar com essas estruturas, com bacilo de coloração rosa. Elas têm esse aspecto mais filamentoso devido à produção do fator corda, que é um fator de patogenesidade, mas assim, apesar de aparecer um filamento, na verdade elas são bactérias que estão juntas às outras. Não tem uma divisão completa ainda da parede celular dela. Por isso tem esse aspecto. Então, elas se apresentam como um bacilo de coloração rosa, similar a um grão negativo, mas é um grão positivo. As formas de transmissão principais são através de ingestão de alimentos contaminados, tanto para humanos quanto para animais. No caso de humanos, a principal contaminação, por exemplo, é a ingestão de leite contaminado. E para animais, além da via de ingestão, tem a contaminação por via de aerosóis, que é a via respiratória e oral. Quanto à patogênese, ela é uma micobactéria, uma das paredes mais complexas, como eu citei, que existe entre todas as outras micobactérias. Alguns componentes que ela tem na parede é o ácido micólico, lipomananos, galactanos e demais outros. E são, esses elementos, eles são atualmente monogênicos. Eles vão induzir um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai induzir a fagocitose. Mas a fagocitose, ela não vai ser eficiente para destruir esse agente intracelular. Então, eu vou ter a presença de macrófagos atraindo células de defesa, principalmente os neutrófagos, que vão induzir a produção de anticorpos. Mas essas medidas de defesa, elas não vão funcionar. Então, vai ter um processo inflamatório que vai ser muito progressivo e intenso, atraindo mais células de defesa. E quanto mais células de defesa a gente atrai, mais haverá produção da quantidade de fator de necrose tumoral localmente. Por isso, vai ter a presença de enzimas risossomais a partir da morte dessas células, sendo liberadas localmente. Nessas circunstâncias, a indução de uma resposta inflamatória crônica vai ser caracterizada como um granulomatose. Como eu tenho o fator de necrose tumoral induzido pelas vias de inflamação, eu tenho a sinalização para a imigração de fibroblastos, que vão depositar tecido com os antigos e vai levar à formação de uma cápsula ao redor dessa lesão, caracterizado como granulomatose. Daí que se define a resposta granulomatose clássica da Mycobacterium mopsis. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como a gente vai ver isso na microscopia. Então, a evolução dessa doença vai depender muito também da condição imunológica do animal. Então, vai ter animais suscetíveis que vão desenvolver a forma mais grave da doença e vai ter animais mais resistentes, que vão induzir mecanismos de proteção com respostas mais eficazes. Muitas vezes vão se manter latentes, ou seja, a lesão está lá, o Mycobacterium está ativo, mas eles conseguem isolar esse agente, essa infecção, e ela não consegue, então, evoluir. Sei que aqui não tem muitos membros da UTI, a maioria é, né, mas alguns não são, mas pra quem conhece o professor Álvaro, juntamente com outros pesquisadores, eles estudaram a patologia do rebanho assintomático e eles concluíram que animais que conseguiram induzir uma migração mais rápida de fibroblastos, na tentativa de isolar o agente, e de forma mais eficaz, esses animais tinham a menor carga bacteriana e, consequentemente, tinham o processo de evolução mais lento da doença. Ou até mesmo, às vezes, nem apresentavam sinais clínicos. Bom, a doença na forma subclínica, ela é preocupante, porque ela não passa pra gente sinais clínicos e também vai ter a diminuição da produção. Por exemplo, produção de leite. Consequentemente, o sistema imune desse animal sempre vai estar trabalhando ativamente, vai estar demandando energia por demandar de síntese proteica, por demandar de aminoácidos nutrientes, e essa bactéria vai fazer uma constante pressão no sistema imune. Então, a produtividade desse animal vai cair. E, clinicamente, para os animais sintomáticos, a gente vai ter tosse seca, emagrecimento progressivo, diarreia. A diarreia, quando esse quadro está associado ao quadro entérico, né, porque ele vai atingir, principalmente, os mecanismos de defesa, ali das placas de pé e ali o gaud, afetados ali pela micobactéria. Chegamos, então, na parte que eu falo um pouco do sistema de inspeção. Eu vou trazer aqui alguns procedimentos feitos pela SIDASC, que os médicos veterinários habilitados e os veterinários oficiais, eles devem seguir. Eu só vou beber um pouquinho de água, gente. Bom, vamos lá. A inspeção pós-morte nos animais destinados ao consumo dos abatedouros, tem grande relevância na vigilância epidemiológica da tuberculose. O diagnóstico precoce vai ser a chave para o controle e para a erradicação do micobactéria um bota. A identificação de alterações anatomopatológicas sugestivas à doença durante a inspeção, ela vai ser essencial para evitar a propagação da doença e impedir que ela chegue na mesa do consumidor. Então, falar de inspeção é falar de instrução normativa, que são regidas pelo mapa, e vou trazer aqui duas. Na etapa anti-morto no animal, o veterinário vai avaliar visualmente os parâmetros de bem-estar, né? Caso haja suspeita de enfermidade, se ela for infecciosa, parasitária ou em específico, esse animal vai procurar o de observação. Ela vai proceder exames, exame semiológico, exame de palpação, termometria, auscultação. Aí o veterinário vai julgar o tempo que for necessário que esses animais continuarem ali, para serem examinados ou tratados. Geralmente, em frigorífico, esse processo tem que correr muito rápido. E quando constatado a existência dessas doenças de notificação obrigatória, conforme que fala na instrução normativa número 50, de 24 de setembro de 2013, o Serviço de Defesa Sanitária Animal da CIDAS, que deverá ser comunicado, os animais suspeitos deverão ser isolados e o lote será mantido sob observação, enquanto não há definição das medidas epidemiológicas a serem adotadas. Já a instrução normativa número 10, de 15 de janeiro de 2004, diz que a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura estabelece normas de habilitação de médicos veterinários do setor privado, para atuação junto ao Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose, Tupriculose Animal. Ainda de acordo com os órgãos fiscalizadores, nos casos de dúvida no diagnóstico, ou sempre que julga necessário, o médico veterinário deve coletar material para análise laboratorial. A necrópsia é feita pelo veterinário, pode ter ajuda de auxiliares, mas quem é responsável da necrópsia é o veterinário. E esses animais, alguns animais que chegam mortos ou que vêm a morrer, nas dependências do frigorífico, eles podem ser sacrificados se constatado motivos de doença e infectocontagiosa. A necrópsia, ela é realizada com o uso de instrumentos adequados, o EPI, o veterinário e seus auxiliares usaram leite de trabalho, luvas de borracha, roupa própria e privativa dessa tarefa. O auxiliar ajuda, mas que nem eu falei, quem é o responsável sobre esses animais é o veterinário. E é necessário descrever os achados da necrópsia na ficha de registro antimortem de iluminantes e poderá ser realizada a coleta, poderá não, deverá ser realizada a coleta de material para diagnóstico confusivo, seguindo as técnicas de coleta, acondicionamento e envio de acordo com cada suspeita clínica patológica. Uma coisa importante para falar, toda a carcassa e as vísceras dos animais necrópsia vão ser destinadas à condenação total. Fiquei falando da inspeção pós-mortem, propriamente dita, a inspeção pós-mortem consiste no exame macroscópico de todos os órgãos e tecidos do animal, abatido, abrangendo a observação das características externas, palpação e abertura dos linfonodos correspondentes, além de cortes sobre os órgãos quando necessário. Na inspeção pós-mortem, a avaliação de todas as partes das carcaças e das vísceras pode ser realizada utilizando seguintes métodos. A palpação, a visualização, a alpação e a incisão durante o exame. Vou dar um breve resumo sobre instruções de serviço ligadas à área de abate, que precisamos saber na hora de inspecionar, senão o animal nem sequer entra na linha da abate. Essas instruções de serviços conjuntos, elas estão no site da SIDASC e eu tirei elas de lá. A instrução de serviço número 10 estabelece procedimentos a serem cumpridos para a realização de vigilância ativa de brucelose, enfermeas e bubalinas encaminhadas para o abate. As GTAs, provenientes de propriedades certificadas livres de brucelose e tuberculose, também vão ser incluídas como monitoramento do status sanitário desse rebanho. De acordo com a instrução de serviço conjuntos número 10 de 2020, visa estabelecer procedimentos a serem cumpridos para a realização de investigação epidemiológica desses animais, quando identificaram lesões sugestivas de tuberculose. O objetivo da colheita dessas lesões é obter informações epidemiológicas para realizar vigilância nas propriedades de origem dos animais, enviados ao abate. O destino das carcaças e vísceras, independente do resultado laboratorial das lesões colhidas, tem o seguido da destinação designada pelo inspector no momento do pós-morte. O serviço de inspeção do estabelecimento realizará a colheita de lesões sugestivas de tuberculose encontrada na linha de inspeção durante o abate e o destino das carcaças inspecionadas ficará sob responsabilidade do inspetor conforme a legislação vigente. Quando houver a presença de lesões sugestivas de tuberculose e vão ser as lesões casiosas ou granulomatose, o médico veterinário agritado deverá identificar a carcaça correspondente e vai realizar a coleta da seguinte forma. Uma lesão representativa de cada animal de tamanho superou uma palma da mão terá colhida e acondicionada embalagem plástica para a coleta de amostra. Ela vai ser congelada no momento do envio. Esse aqui é o modelo para identificação da amostra que a cidade disponibilizou. E aqui vocês têm que especificar o número da GTA, a data e o bríncipe. Isso aqui é bem importante. Tamanho de volume de material a ser coletado deve caber na palma da mão para ser enviado e tem que evitar coletar áreas de fibrose em tecido positivo. Se o animal apresentar lesões de características múltiplas, tão casiosas ou granulomatose ou hemúltiplo, órgãos, deve ser coletada lesões dos diferentes órgãos que vocês acharam, como bíceras e porodos, desde que o volume não ultrapasse a capacidade da embalagem de coleta. E as lesões únicas e pequenas, elas também devem ser coletadas, elas são importantes para o diagnóstico. E ao encontrar lesões casiosas, a gente deve coletar toda a lesão com conteúdo, se não for possível fazer assim, então se coleta parte da lesão e do conteúdo com o caso e outro. A embalagem deve ser identificada com o número do brinco do animal e coletado o número da GTA. também deve ser preenchida a respectiva requisição de ensaio pré-diagnóstico de tuberculose bovina contendo a distribuição das lesões na carcaça. Isso aqui é importante. É de responsabilidade do inspetor a identificação da amostra e o correto preenchimento da requisição de ensaio pré-diagnóstico de tuberculose bovina. Sabe o que pode acontecer se a gente não dá a devida atenção, se a gente não colocar o número do GTA certo, o número do brinco? Isso dá pepino. Isso aí pode dar auditoria, aqueles processos burocráticos tudo lá, com o frigorífico, com os órgãos fiscalizadores, isso dá problema para o veterinário. Essa aqui é a requisição de ensaio de tuberculose em lesões de abate. Eu acho que não dá para ver muito bem, eu espero que dê, tentei aumentar, mas foi isso que eu consegui botar na foto. Essa informação é a que acho que vocês devem saber que em Santa Catarina atualmente o laboratório responsável pelas análises das lesões de tuberculose é o laboratório veterinário da Vertat, que é o administrado pelo professor Álvaro e deve ser enviado a amostra congelada em caixa térmica com gelo reciclável. Eu não sei bem se o professor Álvaro administra, eu sei que o professor Álvaro está com o pezinho no Vertat. Aí você vai botar esse material aqui numa caixa térmica com gelo reciclável, bonitinho, tá, leva no laboratório, caminha para o laboratório, tudo bonitinho assim. Outra coisa importante é que após seguir os passos até o preenchimento da requisição de ensaio, o veterinário ele vai, ele deve notificar o serviço veterinário oficial sobre a chave do alisão e abate pelo site do Ministério da Agricultura. É tipo assim, na cidade, né, dividido. Então, quem fica encarregado mesmo é o veterinário, é o médico veterinário oficial. Mas quem está acompanhando ali no frigorífico, quem está trabalhando no frigorífico é o médico veterinário evitado. E ele tem que passar essas informações para o médico veterinário oficial. Ainda na água do site, o veterinário vai preencher assim, ó, se houver suspeita de tuberculose, ele descreve a lesão que vê em tantos animais, X animais que viu, e formando a GTA desses animais. É importante a gente formar a GTA para a gente descobrir a origem, se realmente for constatado a tuberculose. Vai ter que ficar origem e a SIDASC vai até o produtor. E aqui alguns exemplos que o VERTAD disponibilizou para a SIDASC. Está ruim a imagem, mas a gente vê exemplo de resultado de ensaio. Ali naquele círculo da direita, está falando que tem o negativo, o diagnóstico era pneumonia absidativa multipoprônica. Mas o círculo da esquerda deu positivo para a tuberculose. O diagnóstico foi positivo para a bacila alco-resistente. Tem outros detalhes aqui que eu poderia entrar com vocês nas instruções. O nosso tema importante da tuberculose era isso. Beleza? Agora eu vou falar a execução, né, dessas atividades, que é seguida na linha de inspeção, são os procedimentos que irão ser seguidos durante a linha de abate. Então, na linha A1 é feito o exame da glândula mamária. O exame da glândula mamária deve ser feito durante a operação de escola, removida logo após a sua exposição, evitando o risco de contaminação da carcaça com leite e pulso. Depois deve ser feito em seguida a abertura dos quatro, dos quartos mamários, na incisão dos linfonodos. E se houver lesão, mastite, tuberculose, pulose, sugestiva ou não, a carcaça vai ser encaminhada ao departamento de inspeção final para uma avaliação mais detalhada do médico veterinário. Na linha de inspeção do fígado, então, temos, né, o veterinário achar a sugestão sugestiva de tuberculose. Nesse caso aqui é, tá, gente? Aqui é tuberculose, sim. Demonstrando aqui, a maior extensa do fígado com substituição do parênteses por muitos neurônomas. Dá pra ver aqui bem. Tá bem bonita essa imagem pra ver. O centro aqui constituído com material amarelo circundados por tecidos branquistados e é um tecido firme, né, um tecido fibroso. Essas lesões provavelmente, provavelmente foram causadas por micobactéria móvel. Na linha F do procedimento de inspeção, o que eu tenho que fazer? Examinar visualmente a superfície dos pulmões e da traqueia. Tem que fazer a palpação do órgão e do um com o outro. Cortar as lâminas longitudinais sem picar os lóbulos neopáticos. Eu vou examinar os lóbulos apical, esofagiano, tráqueobrônquico e mediastinária. E por último, vou incisar os pulmões à altura da base dos broncos. Essas imagens aqui estão bem legais. A gente vê ganoloma multifocal na superfície plural distribuído pelo parêntema pulmonar. Então, cortes são amarelos e fiáveis, alcançando alguns nódulos que contêm material viscoso e amarelado, né, que é um externo tipo trulento. E aqui dá pra ver, nossa, dá pra ver bem legal que a lesão aqui no pulmão bem, imagem que tá bem boa pra ver. Então, na macro, a gente vê esses sítios da lesão esbranquiçado, tem essa consistência de arenosa, às vezes tem a consistência pétria, e ao corte a gente sente o reagir da faca, como se tivesse areia dentro. Isso é decorrente da calcificação distrófica, que é a deposição de minerais em tecidos moles, previamente lesionados, lesionados, no caso, pela micobactéria. vocês vão perceber aqui que é que a cápsula em volta da lesão é bem característica da tuberculose. Na linha H, gente, isso de linha A, já linha F, linha H, é tudo padrão do frigorífico, tá? Então, assim, na linha A, ali da gânula mamária eu vou seguir, aí depois eu vou pro outro órgão, daí eu vou examinar aquele outro órgão. isso é tudo processos da hora ali do trabalho do frigorífico. Então tá, na linha H, que vai ser realizado o exame dos nautos internos e internos da parte caudal da carcaça e do rinconoso correspondente. O que deve ser feito pelo médico veterinário? ele vai examinar de modo geral o aspecto e a coloração da peça, ele vai verificar se há a normalidade nas articulações e massas musculares, ele vai verificar se existe contaminação de origem gastrointestinal, se existe contusões, hemorragias, edemas, ele vai examinar a cavidade pélvica, o peritone e superfícies ósseas expostas. Ele vai examinar escolhendo o capa-paca os modos linfáticos, liminal, o pré-cural ilíaco e o isquiático. Achados os macroscópicos da tuberculose que posso encontrar na região torácica, a primeira foto aparentemente a cacaça está ok, na segunda a gente já mostra que eu tenho lesões nessa região também, digestiva de tuberculose. Esse aqui é o linfono cervical que está aumentado com áreas amareladas e amórfas de necrose casiosa. Esse aqui o diagnóstico final foi por micobactérium que caracterizou essas lesões de limpos adenite de neumatose. Agora a gente entra na parte final desse processo que vai ser os procedimentos de registro de abate e condenação. Então, durante o abate os achados devem ser apontados nesse registro diário e após os animais transferidos. Também deverá possuir uma correlação entre vísceras, carcaça, cabeça e lesões. Esse registro deve ser arquivado apenas na empresa, não vai ser necessário enviar para a CIDASC e aí por último o veterinário vai usar uma plataforma que é isso que estou mostrando para vocês para lançar esses dados lá nele. Se eu não me engano o veterinário tem que manter esse registro por cinco anos. Tem veterinário que eu já ouvi falar que matei por sete anos porque isso é muito importante. Se ocorrer uma auditoria depois, se esse veterinário essa empresa não tiver esse registro pode dar processo. Então essa aqui é a plataforma para lá na CIDASC que o médico lá cadastrado vai lá acessa ali por ele. Aí aqui é a aba que o veterinário vai começar a preencher esse anexo e tem que se ligar sempre na GTA dos animais porque só pode preencher o registro dos animais que realmente foram para a linha do abate conferindo o número do brinco e não de todos que chegaram ali no frigorífico. e esse processo todo acaba aqui. Agora sim, falei, 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 falei de tudo ali e eu ainda não falei da bico. Deixei agora por último. Então como a gente vê a lesão da tuberculose eu tenho uma calcificação distrófica aqui seguindo de um da área de necrose com membros celulares e uma área de bastante processo inflamatório que também eu tenho calcificação distrófica aqui eu tenho presença de células gigantes e esse processo demanda muito ele vai externamente da lesão a gente vê a cápsula de tecido conjuntivo circundando a lesão essa imagem tá bem legal aqui a gente vê melhor bem esquerda da lâmina onde tá escuro aqui é a calcificação a calcificação distrófica aqui intensa ela é intensa masofílica e ela tem um aspecto amorfo no HR no centro aqui eu tenho uma área de necrose entre a calcificação e a necrose e a direita a gente tem a deposição de tecido conjuntivo e tem eu também tenho a presença de linfócitos próximos a essa cápsula aqui ó dá pra ver que tem células gigantes também eu tenho bastante processo formatório aqui tenho macrófagos também nessa nessa lâmina uma coloração diferencial pra calcificação eu posso usar a voncosa que vai curar o cálcio depositado na cor negra e aí vai me confirmar se aquele material realmente é uma calcificação ou não mas normalmente pro diagnóstico a gente não usa isso tá isso é só uma informação adicional diagnóstico pra confirmar é é o zionil que ele vai me dizer se aquela essa micobacteria ela é uma é uma balsilóco resistente claro né não é só isso que confirma o internário enviou lá com a sua gestão de tuberculose vai pro laboratório bonitinho tá naquela aquela caixa bonitinho vai chegar no laboratório lá com o filho nesse processo inflamatório crônico granulomatose que a gente vê essa característica da tuberculose só que eu fui bem caruda até eu peguei essas duas imagens aula do prof. Tony se o professor tiver aqui desculpa mas essa lâmina tá linda eu peguei e vim e vim mostrar ela esse pulmão não é de bovina ele é de ovinho tá peguei só pra falar do processo mesmo que nessa lâmina tá bem elementado aqui o tecido conjuntivo e nessa área de centro tem uma é uma necrose que tem intenso e risco também bonito pra ver e bom considerações finais inspeção pós-morte é um procedimento complementar a inspeção antemorte por isso é importante fazer essa correlação decidir uma destinação o médico veterinário habilitado ele precisa manter a sua equipe sempre atualizada tem que ter sempre treinamentos frequentes não basta apenas conhecer a legislação é preciso reforçar os conhecimentos de medicina veterinária sempre manter atualizado até porque a instrução normativa ela sempre também é atualizada pelo mar tem que surgir novas a inspeção é procedimento primordial que visa a garantia da saúde do consumidor e a preservação da sanidade animal deve ser realizada em 100% das carcaças e vísceras e as decisões sanitárias devem ser feias na legislação e de forma alguma podem ser negociadas ou impedidas pelo estabelecimento gente da minha parte era isso eu estou aqui para aprender também então se vocês ou alguns professores tiveram para complementar vai ser muito bem vindo a fala espero que vocês tenham gostado e eu trouxe esse tema com foco na tuberculose a inspeção da carcaça de bovira não vai muito além disso tem muita mais burocracia para ver tem muita mais norma para ver e que o médico veterinário trabalha na minha inspeção ele tem que seguir e ele tem que saber eu pessoalmente acho uma área muito legal muito linda mas com saúde única segurança alimentar então estou suspeita para falar essas aqui foram as minhas referências gente obrigada parabéns Andressa realmente foi muito bom trouxe muito conhecimento se os professores quiserem complementar ou falar alguma coisa fiquem à vontade se alguém tiver alguma dúvida também boa tarde boa tarde Andressa foi pronto está aqui tomei a sua lâmina desculpa não tem problema parabéns pela apresentação só eu fiquei na dúvida ali no começo não sei acho que talvez falhou o áudio para mim ali você falou que tem os micro bactérias que são que induzem a tuberculose e outros que não acho que os que não é só a lepra é isso não prof são as micro bactérias não tuberculosas sim sim tá mas quais quais são essas eu não me perdi ali então na fala prof sinceramente eu não não cheguei a ver todas as que não causam doença mas se eu não me engano a lepra causa sim sim não a lepra causa doença mas ela não causa tuberculose né o micro bactérias é um lepra e causa outras outros granulomas outras lesões né tem animais também não só que as outras todas mesmo que afeta só um linfonodo não deixa de ser tuberculose se a gente pegar por exemplo esse animal em vivo lá e fizesse um exame de tuberculinização eu acredito que ele daria positivo né então ela aqueles outros boves o micobacterium tuberculosis tem o da doença de johnny também daí essa não era tuberculose né não é uma zoonose esse não é obviamente mas a maioria daquelas ali que você você explicou bem ali eu só me perdi no qual que não não era eu acho tá mas é isso parabéns pela apresentação parabéns pela apresentação tá obrigada essa questão é bem burocrática mesmo né da da tuberculose e o programa assim eu acho que não avança por isso por ter muita burocracia e não e não não vamos dizer assim não evoluir em alguns aspectos né e também essa questão de ressarcimento e outras coisas que o prejuízo fica sempre o produtor lá né ninguém não é nem do frigorífico não é de ninguém é sempre demora nossa isso eu já ouvi relatos de veterinário que tem medo também de sabe fazer essas declarações é um processo muito burocrático então tá mas parabéns novamente obrigada prof então se ninguém mais tiver dúvidas então a gente se encontra quarta-feira novamente no GESPO especial e quarta-feira a gente terá mais informações do próximo semestre até mais gente bom final de semana e muito obrigada mais uma vez Andressa tchau tchau obrigada Elde tchau gente até mais tchau